E quem é esse jeque? E quem é o seu jeque? E quem é o seu jeque? Ah rapaz, não é jeque não, é jumento. E quem é isso? Precisando reformar, fiz a pintura e botei quatro ferraduras, troquei outra deitadura e foi com planta da lezura. Eu instalei um rodista. A CIDADE NO BRASIL Estou lá gritando e por mim volta tudo olhando e ninguém é pra me socorrer. Hoje mantanha multidão, samos doano e todos gritando, banhando, cê vai morrer. E hoje eu tô arrependido De ter feito imigração Volto pra casa fudido Com um monte de apelido Mais bonita cabeça